Leva tempo, mas o tempo leva a raiz Sobressaia, saia da inércia a raiz Se eleva, observa, vira a página Sem um minuto, minha saudade virou raiva Leva tempo, mas o tempo leva a raiz O que vocês querem ver? Sangue! Hoje eu já sou magrinha e sou como um lojinho O que vocês querem ver? Sangue! E aí Lili? Eu não te conheço, ô camarada Mas tá ligado que eu sei que cê tem levada Dá pra ter até um trocadilho Cê não é galinha, mas na rima eu te esmirilho É, cê não entende? Na rima cê nem graça Eu tenho levada e vou te levar pra tua casa Só que é diferente anjos como de porrada Pra te ensinar a fazer rima de proviso e não decorar A porrada que se aprende, deixa dizer Prefiro tá na minha casa do que olhar pra você Então pela sua boca te ponho no seu lugar Cê puxou o grito da gordinha e animou a plateia Cê tava gordinha de físico, anêmica de ideia Então eu te ensino a fazer rima que tem a construção Se eu sou anêmica, eu vou procurar a rua Eu vou procurar a rua Porque a pedra bate tanto até que fura Foi assim que eu aprendi Então cala sua boca, na moral, Lili Ah, a pedra bate tanto até que fura Para, Jessiquinha, a única pedra que cê conhece fuma Tem mais uma, e nessa não tô foco Ela fumou a pedra até chegar o reboco Você pode até ganhar mentir, não pode crer Eu não bebo e não fumo num cheiro e sou mais mulher que você E tô com a boca pra te barra Quero ver na rima cê vim provar Eu vou provar assim porque o freestyle é construção Ninguém é melhor que ninguém, não é competição Então, cuidado, não seja sagaz Como cê é melhor, eu rimava sete anos atrás Se ninguém é melhor que ninguém, porque cê tá voltando o dedo Ô Lili, hoje faço sucessão de descarrego Aê! É muita marra pra pouco argumento Cala a boca, ô cara de jumento Ninguém! Dá licença que aqui a rima é rara Não tem cara de jumento, tudo que tem cara de capivara Ninguém! Eu adoro no mundo que eu tenho Eu adoro no mundo que temców Você é sério Oh Oh OUK! 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 Eu sou trans. São duas mina rimando, duas vai ficar E aqui vamo poder improvisar Uma sai intacta, a outra sai sangrando Mas todos os dias as nossas irmãs saem chorando Na verdade tem um mano numa mina aqui no free E se é rap vai ter transe no rap sim Por isso que eu to aqui para que desenvolver E se é resistência é bom pra mim e pra você O sistema é cruel Você tá representando, tá fazendo seu papel Porque essa sociedade não é nada legal Respeito tanto a você até a Mona Brutal Máximo respeito, sabe eu to brincando Mas se é freestyle, chego articulando Eu sei que tem feminicídio então não vou em vão No final de tudo é contra o nosso sangue no chão Isso, você falou e eu até te mostro que MC de brincadeira eu nunca fui Por isso que na batalha A rima vem tranquila e ela sempre flui Sempre flui, faço meu improvisado Pra todo machistroto é só um punho cerrado Pra toda a rima parece um punho cerrado Por isso que eu faço minha rima aqui com o improvisado Você faz no improvisado e eu não dou desleixo É um punho cerrado e um direto a um no queixo Não tem discurso tranquilo Não tem discurso tranquilo É só verdade, sem controvérsia Porque você sabe que sempre sale aqui nois versa Pique resenha central então não recebe a indireta Pra ninguém tomar um pau do hominho de pepeca Ae, ae, satisfação primeira vez rimando aqui Até porque chego rimando e encaixa aqui na batida DH tinha várias formas pra poder se expressar Só que na roda cultural virou a mais criativa Ou mais fácil, eu não sei Até porque chego rimando agora chego pra evoluir E quando DH chega rimando fazendo freestyle Sabe que ela chega e arrebenta no free Arrebenta no free, cê não aguenta o baque Criativa é quem dá duas push line no primeiro ataque É isso mesmo, que já vou dizendo Já era nem você, eu abatei, tô exercendo Cê já tá exercendo sem problema Já tá exercendo, só que eu não sou a Ravena Sinceramente mano, essa cê se complica Sinceramente eu bato aqui nessa mina Cê não é a Ravena, beleza não tenho dó Porque se fosse a Ravena, eu seria mil vezes melhor É isso mesmo, que já vou dizendo Cê sabe que pano pra você não faço Tô no mau veneno Cê tá no mau veneno Opa Eu posso ser travado Sem maldade, isso é uma bosta Engraçado, não é a Venenosa Sinceramente mano, o que você perdeu Eu faço o freestyle História é seu É desse jeito, cê sabe que eu já rimo pra plateia Eu não sou bosta, mas essa é a resposta Se é questão de rima, sua é uma diarreia É uma diarreia Sem maldade nem é capaz Cê é branca mais chata que Vitton cantando racionais Sinceramente mano, eu faço um verso que assemelha Se ele fosse batalhar com essa branca eu preferia ficar em casa porque eu não errei Tá bom parça Beleza Pode ir pá Mano, essa aí é muito clichê mas vou chegar no conceito Sou branca mas quero ser uma branca igual o de Nadir Puro respeito É isso mesmo que já vou dizendo Tá ligado que agora a gente já vou batendo Então é isso, faço a improvisação Começo a batalhar, já chego aqui satisfação Licença pra encostar, cê sabe eu vou falar Umas rimas boas aqui pra você vou explicar Licença... É duas... Licença pra encostar, a Júlia corta tipo um estilete Cê sabe eu nem tô andando de esquete Licença pra encostar, tipo um estilete Licença pra encostar seu corpo e transponder a parede Ei, ae, 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 ei Você grita, você não rima bem esse que é o conceito Cê abaixa o tom de voz depois aumenta o seu respeito Ae, 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 mas eu faço um verso bom agora Você atura, bota a máscara de volta que melhora sua feiura Legal, 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 legal Você fala de aparência, mas isso é sentimento A minha rima e a minha mente tá em foco Foda-se a aparência, hip-hop é a essência Se isso vem de dentro, transborda pelos meus poros Você nem vai escutar Cê sabe que um bagulho aqui eu vou te falar Mas, ó, cê sabe que aqui eu tenho dó A única coisa que despeja dos seus poros é suor Ei, 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 não, 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 não É que eu faço meu freestyling Eu tenho sentimento E todo dia que rio eu espero que isso me transborde É claro que tá escorrendo suor Suor de punchline Disso é, bing, disso é que eu escorre Espera um pouquinho Aqui eu tô improvisando Fala um pouquinho mais baixo Meu ouvido tá sangrando Aê! 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 Mas eu te mato, faço o verso Que aqui eu sou eficaz Tá falando que eu abro a Avenida do Paraguai Aê Aê! 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 Eu sou cobra, sou ser humano, eu sou igual você Eu tenho um coração e eu só quero viver Aê Lili, olha na minha cara Tenho respeito em minha vô, me ensinou a ter respeito e muita caminhada Isso é papo de vida, independente aqui dessa disputa Se cê quer que te respeitem, então muda tua conduta Já vai Ah, pera que tem mais um Ela falou jamais E você se ouviu errando Esse é o ser humano que continua sempre falhando Ioiô, ioiô, sem maldade, sem maldade Só que você não é Jesus E eu vou dizer Por todos os pecados do ser humano Ele morreu e viveu Então quem é você? Pra me falar na minha cara que eu sou errante Hoje é o que eu vou ganhar essa batalha Eu até falou que cê ganhou da Nath Cruz Só que agora no freestyle minha rima reluz Porque cê tá ligado que hoje eu tô flex Sei os que vem quando cê pede a Nath Cruz da Deep Web Bro Nossa, essa rima é muito clichê Sabe que você não teve disciplina Eu sou a Nath da Beach Web Você é o Orochi versão feminina Orochi Ah, ah, ah Pode pá Pode pá Pode pá Para de ficar citando a mina, mano Sinceramente nós não tá junto Agora é outro round Tenha criatividade, por favor E crie outro assunto Ei, crie outro assunto no ProCD Só que quem começou a citar a mina foi você E cê tá ligado que eu mando na improvisação Hoje cê vai sumir Porque eu tô pique balão Nossa, esse MC é muito escroto Sabe, sinceramente, o verso é derradeiro Como cê fala isso Foi você que citou o nome do mano primeiro Sabe, sinceramente, você é MC comum Já que cê tá citando tanto o Mike Vai lá aí, Mike Cola aqui pro x1 Cadê o Mike? Cadê o Mike? Ei, sigo o Nubeirá Ei, sigo o Nubeirá Ei, ei Cadê o Mike? Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Aí Mike Cola pro x1 Porque esse aqui é meu assunto Bota a Jane, o Mike e o Apollo Porque eu vou bater em todo mundo Ei, eu sigo mandando e eu não tô louco Porque hoje só eu vou cortar 3 pescoço De que tem a ver o Apollo e o Mike? Mano, essa mina tá demente Sinceramente você sozinha aqui não foi eficiente Chama a Jane, chama o Apollo, mina Faça o favor, cê quer ficar citando todo mundo Mas quem que tomou um pau na final pro Salvador? Ei, 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 ei Realmente mano, que agora cê se perdeu Realmente eu perdi na final do Coliseu Mas você é fraca, cê só é MEC YouTube Eu tava lá, eu fiz meu nome, cê me viu pelo YouTube Aê Aê Ah, ah Pode pá Ah Eu, tive lá no YouTube mesmo Essa aqui é a prosa Mas cê esqueceu? Que que ficou conhecida por ser a mina mais gostosa Aê, tem mais um, tem mais um, tem mais um, tem mais um Eu falei que era a mais gostosa Calma, essa é a prosa Eu não tava falando de mim Eu queria falar da minha amiga venenosa Aê Quem não levanta a mão vai ter filho Só que agora eu te falo que hoje não tem meu aval Essa menina nasceu só pode ser furto de uma transa do carnaval Aê Eu falei pra você perceber Assim como você nasceu na batalha não era pra acontecer Realmente minha mãe engravidou de mim no carnaval Por isso uma escorpiana tá aqui Com ascendente aquário em ares Falta essa falsa MC Aê Aê Grava o meu sobrenome Porque é mais curto que minha paciência Só meu bugo ou meu nome Só teu bugo ou teu nome Só que agora eu falo que você perde teu tempo Curto como teu bugo e teu nome Vou te falar também é o seu talento Mas não dá nada meu mano Você falou que é escorpiana na moral Hoje eu tô aqui Você falou Tenta eu ascendente eu tô pra bugação Tô pra astral Nego fala que meu tempo é curto mas ainda vou estar te ensinando Como que o meu tempo é curto se eu vou rimar já fazem oito anos Eu tô cansada de mim no mim Quando essas meninas parar de chorar eu vou te ensinar como é fazer um free Só que agora meu mano eu te falo que eu mando um papo que é na simplicidade Rima oito anos foda-se quantidade nunca vai ser qualidade Agora eu falo o que você não fez O que você não fez em oito anos eu rimo e agora só fazem seis meses Você tá certa Você tá certa Quantidade não é qualidade Por isso eu continuo correndo fazendo o meu corre na sagacidade Você ficou bravinha na sua rima Só que de você eu tenho dó Isso é porque ela primeiro eu primeiro acho que é ganhar fazendo uma rima só Não Só que agora eu falo no intuito Esse é o segundo round eu te falo que nessa fita nada aí tá perdido Sem mancada agora mano eu falo que nessa fita você eu tropeço Foda-se se eu perdi o primeiro pra todo fim tem um novo recomeço É um novo recomeço só que sem hipocrisia Não vai ter terceiro cê não é Jesus pra renascer no terceiro dia Segura Agora eu começo cê sabe menina segura aqui no Procd Ela quer falar que eu não tomo banho Mas ela que vem com azar de cc Agora cê sabe que é aqui que eu nem vou te pedir calma Pode tomar mil banhos que nunca que vai lavar a podridão da sua alma A minha alma tá podre né mano, mas sabe que o frisalha que eu prego A minha alma tá podre, não é de fedor, é da tristeza que aqui dentro eu carrego Para de falar que os outros tão fedendo mina, sinceramente meu tuto sabe, essa é a escácia Cê tá querendo ser o que amiga? Cê tava querendo ser atendente de farmácia? Nãããããããão Não 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 Ê, 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 ê Que atendente de farmácia o que, você sabe menina, que não é bem assim Se eu fosse atendente de farmácia, eu tô um remédio pra sua cima ruim Minha rima não é ruim, sinceramente, meu truta, qual é sua ideia? Você não tem que julgar minha rima, você é MC, vai lá para a plateia Minha rima não é ruim, porque, minha amiga, eu jamais na minha vida vou me inspirar em você Mas no começo do round falou, você rima BCM a referência Você é contraditória e mentirosa, além disso, você tem muita prepotência Minha rima que reluz, você acha que eu vou abaixar a cabeça para você quando você está gritando? Eu não sou a Nath Cruz Eu não sou a Nath Cruz, minha amiga, é porque eu sei do meu conteúdo É que eu não sou igual aos outros MC, eu quero me unir, mas eu aprendi que amor pra pé é tudo Ai, eu não sou a Nath Cruz, eu vou rimar na calminha Ela não é a Nath Cruz, mas hoje a surra vai ser igualzinho A surra não vai ser igual, porque como eu disse, eu não me igualo a ela Sinceramente, e aí menina, você só está dando papo, é de sequela E outra coisa, meu mano, que eu falo aqui no Procd Você nunca parou de citar ela nas batalhas Ela está com o rap dele, ele está cagando pra você Sinceramente, né mana, você sabe por que eu te mato, essa é a parada Você que fica citando minha treta com ela Pra hater igual você, minha reposta está pra calada Bico sujo, eu sou sagaz Enquanto você cuida muito da minha vida, eu falo de menos e trampo demais Ó, ó, ó É foda quando você fala que a amiga é mais na verdade substitui as suas coleguinhas Foda é quando cola com alguém grande e você fica a pianinha Deixa eu te falar uma fita, se liga, agora a Kalilis explica Eu não vim pra te botar medo, eu vim é pra ganhar de você Aqui na rima, é diferente Você veio ganhando a rima, você sabia, a culpa não é minha Eu não preciso das minhas amigas, eu tô te ganhando, querida, sozinha Sinceramente, eu vou te explicar Tenha postura para adivinhar a minha rima porque você não é mãe de nada Porra, eu não sou mãe de nada, só que essa rima eu já ouvi um monte de vez Eu vou ter que repetir de novo, se preciso vou ter que falar, tem inglês Porra, moleque, eu falo agora e eu sei que é da hora fazer uma rima Mas vê se inova porque você não sempre fica taxado com uma chata mina Ah, você já ouviu várias vezes, mas sabe, no verso eu vou além E você já ouviu várias vezes e até resposta boa você não tem Você já ouviu várias vezes, é sem clichê, mano, sem caô Você já ouviu várias vezes Então por que você não se entende direito? Não é que eu não tenho resposta, é que na verdade você tá cansando meu ouvido Eu respondi tanto essas coisas que agora pra mim já ficou cansativo Tipo você não entende, é igual a ter, é igual bater no mano que é fraco Porque é sempre a mesma coisa, você é mina, mas sua escrita é o fato Mano, você é fraca, né mano, sinceramente eu não sei se você me entende Eu aprendi uma coisa na vida, querida, que apanhando o que se aprende Você pode me bater hoje, sabe né mano, que você é minha fã Você tá apanhando hoje na minha frente, se me feitar vai apanhar amanhã Ah, apanhando o que se aprende, vocês ouviram o papo desse MC? Então eu vou bater mais pra você e aprender como faz pra rimar bem aqui Então eu vou bater aqui nessa prima Porra, você tá cansada, sua cena tá manchada mais do que sua maquiagem Porque olha bem que ela tá muito borrada Tá borrada, sem receia E você de qualquer forma olhando pra minha cara sempre fica feia Tá manchada, sinceramente essa hipocrisia Você veio fantasiada de bruxa, eu adorei a sua fantasia Quem é compreendido, guarde essa letra, um dia lá fará sentido Leva tempo, mas o tempo leva, sobressaia, saia da inércia Se eleva, observa, vira a página Sem um minuto minha saudade virou raiva Leva tempo, mas o tempo leva, sobressaia, saia da inércia Se eleva, observa, vira a página Se eleva, se eleva, se eleva, se eleva